Pessoal, a gente vê que era o cara com salvos bus, fruto de um abandono, né, então ela era provavelmente uma matriz, um criador de fundos e tal, então uma gestação atrás da outra, na hora que ela não servia mais por a questão financeira, foi abandonada, né, então uma moradora aqui recolheu ela, entrei em contato com a Cláudia e salvos bus, a gente vê aqui, quem souber quem é, quem era o tutor desse animal, entre em contato com a gente, que a gente vai responsabilizar pela prática do crime de maus tratos, pelo abandono, né Cláudia? Exatamente. Agora a gente tá levando pra casa do produtor, vida nova pra ela, né, é uma idosinha, né Cláudia? Bem idosa, foi explorada até o último matriz descarte, né, descarte de criador. Pente com aquele criador de fundos de quintal, né? Muito provavelmente. Obrigado. 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 Obrigado.